Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que se tornou isso? Amiga, é o FD. Vai ter FD. O que é isso? Oh, o que é isso, meu Deus? Vai, filho! Meu Deus, que porra é essa? Nossa, matou, matou o velho. Matou o frota. No jogo de volta, a gente vai esquentar. O que é isso? 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 Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, eu aperto sozinho, não, aperto sozinho, não. Eu aperto velho, eu aperto velho. Ai, não, ai, não, meu Deus. Eu fui triturada do negócio. Gente, eu fui triturada. Gente, eu fui triturada. Eu fui triturada pelos carros.